O meu orgulho Me tirou do jardim Tua humildade Colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele O meu orgulho Me tirou do jardim Tua humildade Colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é O paz belo entre milhares E milhares Meu amado é